E aí rapaziada, boa noite. Boa noite, boa noite, vambora. Não aguento mais perder ponto hoje, tropa. Do mês? É, mano, é, quando... É que geralmente eu não sou sem classificador. Posso falar, mas eu grito pra tudo. Mais tempo a gente fica sem jogar, melhor a gente fica. Se esse time aqui não fizer 200, acho que eu sou maluco. Se esse time aqui não ganhar... É 3x0, é 3x0. Tá nada! Fumaça total. Barreira criada. Vem aqui, vem aqui. Veio o updraft do lado errado. Resta um inimigo. Minha morte me detém. É uma seleção. Tô louco! Primeira vez no mês jogando uma... Fizeram parede. Aqui. Granada! Aqui. Recarregando. Recarregamos. Jarete aqui. Chegamos. Lançando fumaça. Spike no chão, B. Perga o meu. Granada! Resta um inimigo. Tô com a Spike. Lá vai, cara. Bloqueando visão. O último jogador vivo. Mata, mata. Não, fez certinho, virou de bomba. Não, virou, mas... Não, mas ele ganha. É, o Aranha também. Fia, fruta. Resta um 30 segundos. É foda. Foi plantada. Boa, meu garoto. É louco e mal. Lugar legal. Fez da... Você quer... Ó, a Sage vai fazer a parede. Quer tentar entrar... Vamos entrar um... Dar um patidão meio. Ali. Vai, Spike. Aqui, ó. Vou matar. Olha essa. Hum, finei tudo, velho. Dei 50 no brinco. Aí. Spike no chão. Lado defensor. Ganada! Resta um inimigo. Boa. Tá aí também, eu capiquei. Fez da equipe. Boa, time. Estamos vivos. Continuem nesse caminho. Não sei por que que ninguém gosta de jogar com a guarda, não pode jogar com a guarda. Vamos no X, ó. Primeira espera, eu acho que alguém vai querer vim pegar. Vou pegar. Recarregando. O mal. O de casa. 78 de red, tá embaixo do bombe. Chegou, red. O fogo, o fogo, ela tá de cantinho. Quer direito. Direito, eu acho. Paradeira guiada. Devagar. Estimulando a gente. Recarregando. Lá vai, cara. Vem, Xamber, que a Sage vai te curar. Já são um inimigo. Vem demais. Vem carregando. O que? Que a conta. Caraca, isso vai ser. Isso vai ser. Bebe uma gola. Cara, tô vendo errado. Alguém comprou isso pra mim? Tô juntando dinheiro pra comprar uma OP. Pescar um não é só OP. Duvido. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Vira, vira, vira. Confia, não é virada. Vamos virar a base. Base não. Resta um inimigo. Duva de fogo. A aposentadoria tá chamando. Olha que ele bote. Cara, eu queria mandar algo, diabo. Se esse brinde não tivesse meado, eu tava fudido. Primeira bala tava acabando. Bora B. Agora Bzinha, minha. Ora, ludiz. Não se mete comigo. Na nada. Cura, cura, me cura, por favor. Valeu. Você em casa. Bobinho já foi. Lançando rumo, massa. Vira, vira. Tem como virar, tem como virar. Melhor virar. Bora. Vira, vira, vira. Seixi tá lá. Seixi tá com o Spy. Seixi tá com o Spy. Vem isso aí. Tem meio, tem meio. Spy que no chão. Agora tá mercado. Não existe fuga. Castão 1. É mais. Boa. Último jogador vivo. Muito mais você. Granada. Castão 30 segundos. Tava mercado, mas ela deve... Putz. Tá bom, tá bom, tá bom. Seja muito louca, Cede. Cê é zica aí, porque nós não virou. Ô, Chumberg, deixa eu tentar pescar um ali com essa OP. Deixa ele mesmo, velho. Deixa ele. Acho que não vai querer não. Juntos. Ele não foi, não foi. Vambora. Granada. Inimigo no ar. Massa ativa. Parede aqui. Corre. 80 na gente, rapaziada. Descanso. Lá vai cá. Tem várias vandolas lá, o YouTube. Eu gosto dessa aqui. Plantado. O guarda da guarda. Casta um inimigo. Que carregando. Só os loucos sabem, né? Conte o apoio. Pois é, cara. Eu não sei por que o meu gosto. Último jogador vivo. Pelo menos a espalha tá plantada. Dá cara não, dá cara não. Espera ele clicar. Porra, bem demais. Guarda essa... Pega uma vandala aí. Depois a gente compra uma guarda aí pra você. Ai, putz. A perra quase pegou a vandala. Eles estão muito mortos. Comprou pra mim então, o YouTube. Tá cheio de dinheiro. Milionário. Valeu, mano. Tentar pescar alguém no meio ali. Essa do Chumbo, ele caça a cabeça. Quem vou encontrar primeiro. Fizeram a parede aqui, fizeram a parede aqui. Nem vem, nem vem. Chiu, chiu. Hum, barulhou. Isso é muito divertido. O que o J tá aqui, ó. O que o J tá aqui. E aí, vai na B ou A? Aham. É melhor fugir. Tem cara. Ela tá achando que você tá na A lá. Pronta. Resta um inimigo. Dá nada. Tá no banheiro aqui, ó. No corredor. Garagem que você fala, né? Eles vão vazar por causa das minhas paradas. Ai, é fácil. Depois vocês vão morar lá no meu Lube, rapaziada. Já eles é periquita. Puts. Pega meu. O que é que eu perdi? Até mais. Pra você. Estimulante, amigos. Vá, vá. Que as opções? Pega eles. Juba de fogo! Granada! Vários inimigos lá. Toma! Vai deslatar! Abaixa, vai! Casta um inimigo. Eu não sei do fulmão. Boa, ninguém. Meu poder não derruda e você receberá. Porém, ô. Sua, bota. Parda louca, rapaz. Se quiser botar um no grupo aí, pode botar. Fó, um silistro. Inimigo no ar. De curando. Já vira, já vira, 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 vira. Five morreu. Five no chão, A. Vem, bata. Inimigo no meio. Granada! Cuidados! Recarregando, vem. Five no chão, Lado defensor. Ult é pronta. Ult é um jogador vivo. Tem direita também ali, ô. Putz! Pasta a costa, posso tá louco. O que acha? Restam 30 segundos. O que você deu? Tá bom, tá bom, jogou louco. Estamos prontos. Nossa senhora, eu ia puxar up, mas já vi que tinha dois. Se ninguém for puxar up, eu puxo, hein. Peguei, peguei. Vamos lá. Granada! Venha. É mais. Oroque. Pode spike. Tô partado. Spike, spike, spike. Spike no chão, A. Pc4, tem 40 dele. Inimigo no ar. Bloqueando o pesado. Último jogador vivo. Restam 30 segundos. Tiro certeiro. Abram o céu! Restam um inimigo. Foram três. Restam 10 segundos. Inpectado. É, é, 3 segundos e 80, eu acho. Última rodada deste tempo. Não podemos guardar nada. Gaste tudo. Bora, B. Jair, A mesmo. Mua aqui, mano. Bom chance, meus amigos. Não se mete comigo. Fumaça, meu. Parque. Hum, caralho. Estimulante aqui. Granada! Pega esse. Vai plantar regando. Chegou o rei. Fumaça, chega. Recarregou o rei. Ah! Aqui não serve. Sentado. Último jogador vivo. Troca de lado. Agora vai ser o quê? Vai ter que ter meio. O rei, você quer ir pro B não? As bombinhas vão servir muito lá, véi. É, tô no meio já. E vem, não, pro B não voar. E o outro, e vem um iniciador aqui pra mim. Vocês, entendeu? Aí, alguém que tá no A aí. Não, mas aí alguém tem que ficar no meio. Tem isso também. Eles têm. Nada A, por enquanto. Tem no meio. Granada! Eu acho que é pelo A, só que tá no meio da A. Spike no chão, meio. Os últimos dois tão bem. Resta um inimigo. Spike no chão, A. Que A. Eu gostaria de B. Quem vão entrar em B. Sem carga. É aqui. Pelo menos vão batidão meio. Pelo menos eu soube aqui. Spike no chão, A. Resta um inimigo. Tchau! Bem demais. Recarregando. É fumaça, corta. Pera em sério. Recarregando. Pega. Larga pra mim. Tá na salva. Valeu. Lá vai cá. Tô vendo muito B. Muito A. Vai nada! Puts, mesmo atuando. Certo. Tão. Spike no chão, A. Spike no A. Para esse parque. Último jogador vivo. A jet tá lá. Restam 30 segundos. Spike plantar. Não deixe o meu sol. Eu levo. Vai, vai, vai. Não aguento mais de B, não. Você, você. Tô escutando muito aqui. Toquei A? Uhum. Matei o meio. Resta um inimigo. Spike no chão, A. Vai, vai. 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 Não deixe o meu sol. Eu levo. Vocês estão mortos. Eita, eita. Volta. Granada. O moço. Bom, viu, já foi. Ah, é melhor fugir. Olha. Puts, me matar. Devolve isso. Terminado. Tron. Spike aqui. Spike no chão, B. Resta um inimigo. Spike no B. Para essas paredes. Direto pro necrotério. Esse cara. Para que esse cara deu. Match point. Rambo Tiles pra correr. Entraram no ar, rapaziada. Fumaça total. Tempo no jogador vivo. Isso tá bizarro. Amelando logo. Deixa eu voltar pra Adilu. Capra aí. Explodir alguma coisa. Pega aí. Granada. Aqui. Lá. Vamos pra morte. Tô aqui. Calma, cabrinha. Eu tô aqui, ó. Tá escondidinho. Bem, ó. Jogador. Resta um inimigo. Não se mete comigo. Vitória dos defensores. Que isso, cara? Que partida de maluco. Festa. Tual. Tinha de do. Yo. 事情, ass. Tinha de ro Noncela. Tinha de ro. Tá escondidão. Tu tem-lo. Tinha de ro. Tinha de ro. Tinha de ro ro.